Estamos aqui de novo, de volta com o Balanço Geral, dentro dele o Esporte Record Interior. Deixa eu aproveitar nesse comecinho e mandar um abraço para a Dani Lins. Dani Lins dispensa apresentações. Pensa numa jogadora que ganhou tudo no vôlei, vôlei feminino, e ontem no shopping, lá no Boulevard, da Jaqueline Rodrigues Pereira, encontrei a Dani, estava com a filha, estava com o marido também. Pensa numa simpatia, cumprimentou de longe, né Dani? Baita de uma simpatia, assiste quando pode o nosso Esporte Record Interior. Ficou feliz quando a gente apelidou Escafão de Escafão. Portanto, os nossos agradecimentos. Sucesso, viu Dani? Que todo o time, você e todo o time, agora no ano que vem, agora, né, por hora, dá essa pausa na Superliga Feminina, mas que no ano que vem o time retome e permaneça na prateleira dos times mais importantes do país, tá? É hora do esporte. Então tem vinheta, vai. Natal já tá aí, hein? Na próxima segunda-feira, mas a bola do esporte aqui na nossa região ainda não parou. Você tá de boa? Você tá tranquilo em casa? Já começou o período da tua folga natalina? Pois preste atenção, porque daqui a pouco você vai ter uma boa possibilidade. Sobe e tem pé pra nós. Isso, dá uma subidinha pra nós. Daqui a pouco você tem a possibilidade, então, de curtir o vôlei do mais alto nível aqui no ginásio Paulo Escaf, lá na quadra 38 da Avenida Rodrigues Alves, Escafão. Jogo é do time masculino do SESI pela Superliga. Começa agora às quatro da tarde, portanto, dentro de duas horas, uma hora e quarenta e cinco minutos, quarenta e... Uma hora e cinquenta minutos. O adversário vem lá das Minas Gerais. É o Montes Claros América, que representa, inclusive, o América Mineiro. Obviamente, tá certo que a campanha do time de Bauru até aqui não é aquela coisa que todo mundo esperava. Até aqui são três vitórias, quatro derrotas e o SESI perdeu nas três últimas rodadas e caiu pra sétima colocação. Por isso, por isso que tá aperfeiçoando ali, principalmente, a parte física. O jogo de hoje pode marcar o retorno, né, o retorno à quadra do central Éder e do ponteiro Mão, que estavam, né, tratando ali, estavam no DM, por causa de problemas nos joelhos. Excelente oportunidade, portanto, né, de recuperação, já que a campanha dos mineiros também não é das melhores. Não tá empolgando ninguém, não, hein? O Montes Claros é o penúltimo colocado com apenas uma vitória em sete partidas. Portanto, tá aí, ó, é esse o palco. Essa joia bauruense chamada de ginásio Paulo Skaff, o Skaffão. E anote aí, tá? Se você quiser curtir, se você quiser acompanhar, baita opção. Você tá de boa, tá tranquilo, tá legal, né? Tá curtindo já a merecida folga? Pois bem, faz o seguinte, ó, anota esse endereço eletrônico. Tá vendo ali? www.cesesp.org.br. Vou repetir pra você, www.cesesp.org.br. Você vai lá, você vai se cadastrar, a entrada é na faixa, no Vascão da Gama é de graça, mas antes, repito pra você, você tem que fazer o cadastro nesse site que você tá vendo aí, ó. www.cesesp.org.br. E aí você vai conferir um jogo de voleibol masculino do mais alto nível. Aproveite, hein? Ginásio Paulo Skaff, cujo acesso tá liberado no Vascão da Gama, especialmente pra você, na tarde dessa sexta-feira, tá? Bom, vamos rodando, vamos tocando o nosso barco. E em Sorocaba, hein? Em Sorocaba, o Bentão segue em campo, tá jogando, tá fazendo lá os amistosos. Ontem teve o jogo treino, São Bento, São Bento contra o Atlético, da Série C do Campeonato Mineiro. Vamos dar uma olhadinha? O professor Roberto Fonseca tá chegando agora, né? Colocou todo mundo pra jogar, pra fazer os testes necessários no esquema tático. Principalmente no esquema tático. Tá tentando encontrar a melhor maneira de jogar o Roberto Fonseca. O trabalho foi dividido em três tempos de 30 minutos e teve vitória do Azulão por 4x3. Tá vendo? É sempre importante. Pega moral. Os gols do São Bento foram marcados pelo Lucas Batatinha, Leandro Silva, Diego Matias e o Murilo. Essa foi a segunda vitória do Bentão na preparação para o Paulista da Série A2 no ano que vem. No último sábado, o São Bento também ganhou do Independente de Limeira por 2x0. Portanto, é o Bentão tentando achar a melhor cara, né? Taticamente. Enfim, o esquema de jogo para a Série A2 do ano que vem. Vem cá, por favor. Jogo treino também aqui em Bauru, hein? Lembra que a gente falou? Você sabia que teve clássico treino? Tem nada de jogo treino, não é clássico treino. Hoje tem amistoso. Entre o Noroeste e Marília. Foi aqui em Bauru, no estádio Alfredo de Castilho. Vamos dar uma olhada. Bruno Freitas, o Ultramídia Bruno Freitas, mandou umas fotos pra nós. Você tá vendo aí, ó. O que que aconteceu? 1x1. Marília abriu o placar, um gol contra do zagueiro Maicon. Aí depois o Noroeste igualou o placar com o Blade. Mas foi quente, hein? Pelo que nos disseram, a atividade foi, né? Fechada pra imprensa. São os mistérios do futebol. Pois bem, empate em 1x1. Teve uma chegada aqui, outra chegada lá. Não adianta. É clássico, o bicho pega. E aí o jogo terminou. Mas assim, nada de muito sério, né? Porque afinal de contas é preparação, o clima é quente, etc. Mas as pessoas acabam se respeitando e isso que é o principal. Portanto, um bom teste. Tanto para a Marília, como também para o Norusca, tá? E hoje é a vez de mostrar um pouco mais. Falando em Mac, hoje é a vez de mostrar um pouco mais a respeito do Mac. Mas antes, vamos... É um remember. Vem cá, por favor. Pra gente fazer esse remember da temporada 2023 do Marília. Começou bem. Começou auspiciosa. Começou o ano voando na Série A3. O time terminou a fase de classificação, que é a primeira fase. Na liderança, nove vitórias, dois empates e quatro derrotas. Uma campanha bacana, hein? Foi com moral pra segunda fase. Só que aí o tigre acabou se complicando. Pois bem, as equipes classificadas para a segunda fase foram divididas em dois grupos de quatro times. O Mac tropeçou e viu o Capivariano e o Esporte Clube São Bernardo. Se classificarem para as semifinais. O sonho do acesso, portanto, ficou pra essa Série A3 de 2024. Bom, bola pra frente. No segundo semestre desse ano, o Mac chegou à Copa Paulista. Grupo 1 da competição com o Noroeste, Grêmio Prudente, Mirassol e o Comercial, de Ribeirão Preto, e o São Bento de Sorocaba. Um grupo, meu Deus, hein? Complicado. Só time tradicional. Mas o tigre foi bem. Conseguiu a classificação. Destaque, inclusive, pra esse jogo aí, ó. Você tá vendo? Vitória contra o Noroeste aqui em Bauru. 1 a 0. O Mac veio pra cá, sapecou essa vitória pra cima do Norusco e, enfim, deu no que deu. No mata-mata. O adversário foi o São José. E o Mac perdeu, né? Tanto em casa quanto no Vale do Paraíba. Os títulos não vieram. Foi, sim, uma temporada razoável, porém, sem títulos. Agora, obviamente, torcer pra que a temporada de 2024 seja um pouco melhor, hein? Bom, pro ano que vem, agora chegou o momento, o álbum de figurinhas do Esporte Record Interior. Vamos dar uma olhada na cara, a cara 2024 do Mac. Pro ano que vem, tem muita gente nova, né? De repente, se faltou um pouquinho mais, né? Pra que o time atingisse os principais objetivos nesse ano, a solução, de repente, pode estar nesse álbum de figurinhas que a gente vai te mostrar, tá? Vamos ver. Começando pelo Lucas Santos. Vamos ver? Lucas Santos. Isso é novidade, hein? Lateral direito, 22 anos, jovem ainda, passagens pela Ponte Preta e 15 de Piracicaba. Seja bem-vindo. Lucas Santos é o nome dele. O segundo reforço, na realidade, é um velho conhecido. Tratamos como reforço porque tá de contrato renovado. É o Guilherme Terceira, que marcou época, inclusive, aqui no Noroeste. O zagueiro capitão tá com o contrato renovado. O próximo é o Gabriel Radchan. Gabriel Radchan também tá de contrato renovado. Ele é zagueiro lateral volante Coringa. Contrato renovado, portanto. Felipe Garça. O Felipe Garça, o quarto reforço, né? 27 anos. Estava no Betim. Esse é novidade, hein? Seja bem-vindo, Felipe. Próximo é o Matheus Miller. O Matheus Miller, que tá chegando na sua tela. O Matheus, ele é lateral esquerdo, 27 anos. Já passou pelo Palmeiras, inclusive, hein? Vem com qualificações. Próximo reforço é o Rafael Macena. Esse é novidade também. Seja bem-vindo. Já passou pelo São Bento, de Sorocaba, centroavante. 34 anos. Esse é experiente. Próximo reforço, o Lucas Straube. O Lucas é zagueiro, tem 28 anos. Passagem pelo Linense. Novidade, portanto, hein? Mais uma novidade. Quem é que tá chegando é o... Novidade também. Romário. Tem nome de craque, hein, Romário? Só que é volante. Joga bem mais pra trás do que o baixinho. 32 anos. Tá retornando ao Marília. Próximo reforço, o William Mineiro. Isso também é novidade, hein? O William Mineiro, 30 anos. Tava no Uberlândia das Minas Gerais. É mais uma novidade, portanto. E agora, quem é que vem? Quem é que vem? Luizão. O Luizão é zagueiro, 23 anos. Jovem ainda. Passagem pelo Curitiba. Portanto, também chega com qualificações de ter jogado num time, né? Cujo estágio é maior. Contrato renovado do Danilo Rufino. O Danilo Rufino é lateral esquerdo, cria da base do MAC. Tá de contrato renovado, hein? O próximo, 12º reforço. Quem é que vem? Quem é que vem? O Franklin. O Franklin, ele é extremo, né? É atacante. É atacante que joga pelos lados, tá? Passou pelo São Bento no ano passado. Tem mais gente, hein? Rapaz, quando é de baseada, é por atacado. Michel Borges, meio campo, 23 anos. Estava jogando no futebol português. Tem mais gente chegando. Vamos ver quem é que vem? Quem é que vem? O Ruster. Vamos chamar de Ruster, né? Abrasileirado. Ele é atacante, joga pelos lados, 27 anos. Já jogou em Portugal e na Ásia. Tem mais gente? Tem, sim, senhor. O próximo, quem é? O David Becker. Não é o David Becker, tá? É o David Becker. É mais humilde, né, David? É goleiro, tem 27 anos e já jogou no futebol mexicano. Tá vendo aí? Essa, portanto, é a cara do Marília para 2024. Portanto, para o torcedor marilhense, são esses jogadores que você vai ver em campo e tomara. Tomara. A gente faz votos para que o time consiga encontrar um jeito bacana, que deliga, que a montagem do time tenha sido feliz, tenha sido competente, que eu tenho certeza que foi, mas que o time fundamentalmente deliga. Futebol é isso, né? O segredo, a base do futebol, a sustentação do futebol é a montagem de time. Se isso dá certo, se as peças encaixam, vai que vai. Novidade também no Ituano. Em Itu, o Jean-Pierre é o novo reforço do Ituano para essa temporada 2024. Vamos dar uma olhada, saber quem é? Esse cara tem uma história bacana, hein? Esse cara que você está vendo aí, com a camisa do Grêmio, inclusive. Ele volta ao futebol depois de um ano. Ele é nascido em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele nasceu para o futebol no Grêmio. Ele também passou pelo Havaí, camisa 10, hein? Hum, sabe muito, hein? Olha aí, está vendo? É um jogador, ali ele estava com a 21. Fazer do... Ó! Hum, é bom jogador, hein? Teve sucesso lá no Sul. Só que aí, teve um momento dificílimo na carreira. Ele teve um câncer no testículo. E aí, esse câncer interrompeu a carreira dele. E aí, no último ano, ele ficou um ano, passou um ano inteirinho fazendo tratamento, está recuperado e agora está de volta aos gramados para defender as cores do Galo de Itu nessa temporada 2024. Cara, você já é campeão. Você já é campeão. Você venceu a principal das batalhas e ganhou o principal dos títulos, que é a tua vida. E agora você vai para o campo e, evidentemente, vai fazer muito sucesso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Portanto, parabéns. E tomara que a sua volta seja tão feliz, né? Talvez não tão feliz, porque a principal vitória você já conquistou. Mas que você seja feliz no futebol, ok? Bom, dito isso, ponto final. E mais uma edição do nosso Esporte Record Interior. Lembrando que, nesse domingão, tem o Agro Record. Agora, a partir das nove da manhã, aqui na tela da Record TV Paulista, muita coisa bacana. Logo depois, a gente tem o Visita na Record com a Thaísa Barcelos. E a gente se vê na segunda-feira, hein? Segunda-feira o Rodrigão volta. É, volta. O Rodrigão folga. E aí eu volto para comandar o Balanço Geral na segunda e na terça-feira. E eu espero ter você sempre, sempre, sempre com o nosso Balanço Geral, também no nosso Esporte Record Interior, ok? E hoje, hoje, acho que dá Fluminense, hein? 1 a 0. Intervalo é rápido, voltamos já, é um instante só.